Bom pessoal, hoje vou mostrar 5 coisas ou mais que o pobre moçambicano não tem e o pobre brasileiro tem. Acesso a água potável, acesso a energia, acesso a uma geleira, acesso a um fogão, acesso a um micro-ondas, acesso a escola, acesso a educação, acesso a transporte. Isto só as pessoas da classe média e alta tem em Moçambique. Se você é um pobre no Brasil, fica a saber que você é uma pessoa da classe média ou alta em Moçambique. Obrigado.